Eu aceito, e aonde eu estiver, eu vou mandar um vídeo, com a botinha não, não. Ô vô, tá até com a garganta seca de tanto dar risada. Tá até com a garganta seca de tanto dar risada, meu. E o cara que agra também? Olha. Não, Paulo, eu tiro o chapéu pra você, cara. É algo, assim, surreal mesmo, porque você se colocou no lugar dos humildes, você se colocou onde ninguém quer ser estar, ninguém quer ser falado, e você lida com isso de uma forma tranquila, natural, na brincadeira, de bom coração. Sabe, cara? E você vale ouro, viu, menino? Muito obrigado. Você vale ouro. Muito obrigado. Tá? Você vale ouro. Você é diamante, entende? Muito obrigado. Entende? Você é diamante. Muito obrigado. Você, ó, é surreal, cara. Cara, parabéns, Paulo, parabéns. Que Deus te chova de benção na sua vida, e se os nossos vídeos puder te ajudar de alguma forma, que vá pro mundo inteiro. Amém. Né, vô? Só a felicidade de conhecer você já tá valendo a pena. Legal demais. E aí, ó.